A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas lideranças, integrantes da diretoria da cooperativa do Instituto Água e Terra, do município de Pato Branco e do Gaema, grupo de atuação especializada em meio ambiente. O Centro de Educação Ambiental fica na área de relevante interesse ecológico Buriti, junto ao viveiro florestal do IAT, na linha Independência, em Pato Branco. Com recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, a cooperativa foi a primeira do Paraná a estabelecer parceria com o IAT para adequar uma antiga construção para o moderno Centro de Educação Ambiental, que conta com 138 metros quadrados com diversos espaços, entre eles um auditório para as aulas ambientais. Os investimentos foram aplicados também na reforma desta estufa para a produção de mudas que havia sido destruída por um temporal. Foi um investimento que foi alocado dentro do FATS, da cooperativa, na ordem de 350 mil e que trouxe para a sociedade a oportunidade de desempenhar alguns trabalhos, alguns eventos aqui junto ao IAT. Uma parceria de compromissos que demonstra cada vez mais essa agregação de valores entre o poder público e a iniciativa privada. a responsabilidade que existem das partes para que a gente trabalhe pela conservação, pela proteção do meio ambiente do estado do Paraná, mas que a gente possa demonstrar que essa proteção e conservação também possa ser usufruída pela população. Esse espaço aqui vai ser o quê? Para receber, a princípio, as escolas, os estudantes, a gente vai fazer alguns convênios junto com a Prefeitura Municipal, por exemplo, a princípio, para trazer os estudantes da rede municipal para vir aqui e ter um pouquinho de uma aula de educação ambiental, a importância da conservação da natureza, para criar essa consciência ecológica nessa geração nova que está vindo. As agendas podem ser feitas pelo telefone 46-3225-3837. Para as lideranças, quanto mais educação ambiental, menor o trabalho das autoridades para coibir crimes. A educação ambiental é um pilar muito importante para que nós possamos conviver bem com a área, com o meio ambiente, de forma que, evidentemente, vai reduzir significativamente para o Ministério Público, para a Polícia, que faz as autuações, para a própria fiscalização do Instituto Água e Terra. As parcerias público-privadas para outros centros ambientais vão ser ampliadas em todo o Paraná com a participação de outras cooperativas. Nós temos 19 viveiros no estado do Paraná. Desses 19 viveiros, 5 já estão aí com interesses diretos de empresas, cooperativas, parceiros, pessoas físicas, de adotarem, porque entendem que a conservação não passa só pela manutenção da floresta em pé, mas pela restauração, pela educação ambiental. Eu acho que todas as cooperativas deveriam fazer no Paraná, onde tem o IAT hoje, fazer, se precisar fazer isso, porque existem verbas para isso e é um projeto social muito importante. Então, eu fico muito orgulhoso de hoje a comunidade poder usar isso, a gente trazer as escolas para trazer os filhos aqui verem isso, os alunos. Ao final, as lideranças plantaram mudas da árvore que dá nome ao local, Buriti, palmeira que corre o risco de extinção. A área do IAT na linha independência é conhecida como a área de relevante interesse ecológico Buriti. Ao todo, são 83 hectares com muitas espécies de árvores nativas. Boa parte dela, no passado, era degradada e, com os cuidados adotados, formou mata novamente. O espaço virou reserva do estado em 1990. São 34 anos que a área é preservada e vem dando resposta com uma densa floresta.